Agora vamos falar de coisas boas, porque falta menos de um mês para a grande decisão, menos de um mês para que essa bonitinha seja colocada em disputa entre o Flamengo e entre o River. Eu vou estar mais uma vez em Santiago do Chile, mas dessa vez não é tour, dessa vez é jogo e dessa vez é jogo grande, é Brasil de um lado, Argentina do outro. E eu te convido a me acompanhar nessa saga, já deixa teu like aqui nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho para que o YouTube entenda que tu queres acompanhar o nosso conteúdo. Se não gostares tanto assim do YouTube, vai lá para o Instagram, instagram.com, barro pelos estádios, conteúdos menores, um pouco mais dinâmicos. O importante é ficar de olho e acompanhar, que já já tem mais.